Hoje em dia, viu seu Davi, não pode mais nem pegar o celular e bater uma foto. Não pode nem se dar o uso de levar o celular para tirar uma selfie, para querer filmar um pedacinho do show do artista que gosta, porque os bandidos estão com a molesta, estão furtando o celular com força durante as festas. E nas festas juninas não está sendo diferente, mas teve uma operação integrada e muito material recuperado. Diego Almeida já está por aqui e tem todas as informações. É com você, Diego. É isso mesmo, Paulo. Uma situação bastante complicada, principalmente para essas pessoas que estavam curtindo essas festas na região do sertão paraibano e eram exatamente alvos desses criminosos que iam para festas com grande público, exatamente porque tinham mais facilidade de conseguir praticar esses furtos contra essas pessoas que estavam nas festas. Essa operação foi deflagrada pela Polícia Federal, com o apoio da Polícia Civil da Paraíba e de Pernambuco, e foi realizada na cidade de Patos. De acordo com as informações da própria Polícia Federal, quatro pessoas foram presas, são suspeitas de integrarem uma organização criminosa que é especializada em furto, furtos de aparelhos celulares, e nessa quadrilha estão três homens e uma mulher. Um desses integrantes, a polícia não informou quem, já tinha um mandado de prisão em aberto, também pelo crime de furto, e, portanto, essas quatro pessoas acabaram sendo presas durante essa operação da Polícia Federal, que mirava exatamente a prisão dessas pessoas que eram responsáveis pelos furtos, nessas festas juninas. E o resultado disso tudo, os policiais conseguiram aprender com esse grupo criminoso, 91 aparelhos celulares. Só que esse número pode ser ainda maior, porque a suspeita da polícia é que muitos desses aparelhos que foram furtados já haviam sido, inclusive, repassados para pessoas que compravam esses aparelhos furtados para fazer a revenda, portanto, desses aparelhos. E essa quadrilha formada por esses três homens e essa mulher, essa quadrilha acabou sendo presa. Os aparelhos celulares, eles foram levados e estão disponibilizados na Delegacia de Polícia Civil da cidade de Itapissuma, no estado de Pernambuco, e, portanto, quem teve algum aparelho furtado na região do sertão paraibano durante festa junina pode, inclusive, procurar essa delegacia para saber se um desses aparelhos é o dessa pessoa que teve o aparelho furtado. E, portanto, essa quadrilha, um deles com o mandato de prisão em aberto, na cidade de Iguaraçu, em Pernambuco, foi realizada uma das prisões e foi possível através do serviço de inteligência da Delegacia da Polícia Federal lá na cidade de Patos, no sertão paraibano, que entrou em contato com a Polícia Militar de Pernambuco e, portanto, eles conseguiram identificar o carro onde esses suspeitos estavam e onde os aparelhos também estavam através de todo esse trabalho de inteligência integrado entre a Polícia Federal, Polícia Militar e também a Polícia Civil aqui da Paraíba e de Pernambuco. Após essa prisão realizada pela Polícia Militar de Pernambuco, esses acusados foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil aguardando, portanto, os procedimentos cabíveis, que é, no caso, a audiência de custódia e eles poderão responder pelo crime de furto qualificado mediante o concurso de pessoas, ou seja, várias pessoas se unindo nessa quadrilha, nessa organização criminosa para, de forma mais facilitada, praticar esses crimes de furto contra essas pessoas. É com você, Paulo. Muito obrigado, viu, Diego, pela...